A ganhadora do presentão da construção é a Josiane. Ela tem um filho que necessita de cuidados especiais e a situação da casa em que ela mora não está das melhores. Mas nunca sobrava dinheiro para cuidar desta parte. Na época de chuva estava chovendo dentro de casa também. Estava chovendo dentro de casa, molhando tudo lá na área, tudinho. E junto com a gerente da loja, ela já olhou alguns produtos e pôde conferir de perto a qualidade e o preço baixo. Nossa, um presente maravilhoso. Foi Deus que mandou mesmo. Estou muito feliz. Estamos felizes demais por essa nova oportunidade de uma nova ganhadora aqui conosco. Ainda mais porque é Natal, estamos na semana já com esses preparativos e vindo realmente com a parceria da Record para conseguir a cada dia mais atender esse sonho que a irmã Soares sempre propõe a cada um. E a ganhadora de um ano de compras grátis no supermercado Estático é a dona Celina. E ela disse que era o prêmio que ela queria mesmo. Como é que foi quando descobriu que foi a ganhadora desta vez? Foi uma emoção muito grande, porque é um prêmio que vem na hora certa. A gente precisa, as coisas tudo caras, dificuldade. Então, esse prêmio foi um presente de Deus na minha vida. Ainda mais foi um presente de Natal, um presente de Ano Novo. Um ano tão difícil para todo mundo, mas a gente não pode perder a fé. Então, a fé hoje me trouxe aqui para receber esse prêmio maravilhoso. Está feliz? Demais da conta. Ela recebeu o cartão que dará o direito de comprar todo mês em um dos supermercados Estático. Claro, já aproveitou para fazer algumas comprinhas. Mais um ano de supermercado grátis por conta da rede Estático, né? E a dona Celina foi a felizarda em ganhar esse prêmio agora justamente no finalzinho do ano, no último balanço geral desse ano, né? Então, ela vai ter aí Natal, Ano Novo, 12 meses para ela fazer as compras que ela precisar para a casa dela. Tudo que tiver aqui dentro do supermercado, ela vai poder levar para a sua casa. Então, assim, para nós é uma satisfação enorme finalizar esse ano com mais esse prêmio fantástico, um ano de supermercado grátis da rede Estático. E pensa em uma família que sempre participava do balanço geral nos bairros, até mesmo quando era aquele presencial, sempre participava dos sorteios, mas nunca tinha ganhado nada. E desta vez, são os sortudos, ganharam o Enxoval dos Sonhos da Bem-me-quer. A Delvan Sheila e a filha estão aqui. A Delvan, como é que foi quando falaram o seu nome ou te ligaram? Qual foi a alegria aí? Conta para a gente. Me ligaram e fiquei surpreso, né? Porque eu estava na rua, estava até na borracharia. Aí me ligaram e falaram, ó, você foi sorteado. Eu fiquei assim, eu nunca ganhei nada na minha vida, né? Eu fiquei surpreso, né? Mas foi uma emoção muito grande, foi muito bom, porque lá em casa estava precisando de tudo. Ele achou que era até trote, que ele não acreditou. Ele só acreditou quando falou ao vivo com o Aloares mesmo. Aí sim que ele ia, eu falei, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Eles acharam que ia sair daqui com um lençol e um endredom. Eu falei, não, vocês estão preparados? Eles trouxeram um carro gigante, eles já estão fazendo planejamento para chamar um Uber, para poder ajudar a carregar as coisas, que realmente é um enxoval para a casa toda, para levar para casa e não se preocupar nunca mais com nada de cama, mesa e banho. Outra sortuda foi a Maria Helena de Jesus. Ela ganhou um curso integral de graduação à distância oferecido pela Uni Araguaia. O prêmio será usado pelo Neto. Na hora que eu ganhei, eu fiquei muito feliz, como estou feliz até agora. E mesmo que é difícil as coisas, mas eu consegui, graças a Deus. E você já escolheu o curso? Já. Qual? Eu escolhi o curso de publicidade e propaganda. Já está com o curso garantido, está feliz? Sim, muito feliz. A gente percebe que o ensino superior é o único caminho, e talvez o melhor aí, para se ter um destaque na vida, e a carreira é muito importante, a instituição valoriza isso. E a instituição está muito feliz por, mais uma vez, conceder essa oportunidade de crescimento.